Eles usaram muito o indígena esse tempo todo para fazer a miséria do voto e ficar mais fácil de nas campanhas chegar e tentar comprar, tentar ter o voto fácil lá. Então nós como indígenas lutamos muito para que isso não acontecesse. Que isso não acontecesse, que ficava fácil para eles. Deixava o povo a desejar quatro anos, oito anos. E é porque a direção ficava fácil de atrair do voto indígena. Lá tem, são quantos indígenas no município? Lá são quase oito mil, cinco mil na nossa etnia, quase nove. Quanto é a etnia? A minha Pancará. E quatro mil no Aticum. Então nós temos onze mil e poucos habitantes e oitenta por cento indígenas. Cinco mil no Aticum. É importante lembrar que o povo Aticum tem em torno de sete mil e oitocentos indígenas. Só que eles estão divididos também no município de Salgueiro e Mirandila, que são vizinhos da Carnaubeira. Desculpa, tu repete, porque eu estava me matando outra coisa, eu não me deixei de ser o nome. A população do povo Aticum é de sete mil e oitocentos indígenas. É de cinco mil e tanto estão em Carnaubeira. É em torno de quatro mil e tanto estão em Carnaubeira. O restante é que o território Aticum, ele abrange não só Carnaubeira, mas também o município de Salgueiro e o município de Mirandila. Você é da etnia? Eu sou indígena, sou coordenador da POEME. Eu sou Pancará. Pancará também. A POEME é a articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste e do Norte da Geraldo Espírito Santo. A articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste e do Minas Gerais e do Espírito Santo.